Assim, uma pena nós assistirmos nesse momento tão difícil. A gente vê o Poder Executivo exigindo da nossa polícia, na verdade, jogando contra a nossa polícia, contra a população. É realmente muito triste assistir isso. Mas, beleza, vamos lá. Já fui contemplado aí por alguns colegas, pelo deputado Flávio Serafini, pelo Valdeque Carneiro, pelo próprio Alexandre Freitas, que são os deputados que estão de frente ali na CPI do Rio Previdência. CPI essa que todos estão de parabéns pela condução. Está sendo conduzida de forma mais exemplar possível. Tenho absoluta certeza que o relatório vai ser bem satisfatório a todos os deputados. E ressaltar que realmente foram feitas assinaturas de contratos muito absurdas. onde, ali, naquele momento, garantiram, ficou bom para quem estava emprestando o recurso. Mas, para nós, para o Estado que estava pegando esse recurso, ficou muito ruim. Até porque, no contrato, garante quando o petróleo estiver em alta, é um benefício para quem está emprestando. mas, quando ele está em baixa, não existe um benefício para nós que, de uma certa forma, precisamos pegar esse recurso emprestado. Então, assim... Ah, vai embora! O próprio... Tem algum, presidente? Tem alguém com um áudio ligado? O deputado Anderson Moraes está discutindo a matéria. O Chico Machado... A excelência quer discutir a matéria, Chico? Ele já desligou o áudio. Já desligou o áudio, Moraes. Legal. Então, assim, realmente... Eu faço parte da CPI da Previdência e tudo que nós estamos vendo ali realmente foi muito absurdo para todos já tomarem conhecimento aí. foi, na verdade, uns 8%. Foram só custas processuais. Então, assim, a gente não pegou 100% emprestado, acabou chegando só a 92%. Quando você faz essa conta, a taxa sobe muito mais. Então, eu já sabia que o governo estadual, o executivo, mandaria essa mensagem. Eu já sabia, é mentira minha. Eu deduzi que isso fosse acontecer, que fosse haver um questionamento pela parte do governo estadual com relação a isso. Eu só gostaria que nós tomássemos um cuidado muito grande, porque eu acho que nesse momento não se pode pensar em calote. Mas, claro que existe um benefício, sim, de tentar haver uma conversa no intuito de, de repente, tentar melhorar para o Estado do Rio de Janeiro os juros que vão ser pagos, até porque nós pegamos alguma coisa próximo, se eu não me engano, de 10 bilhões de reais e vamos pagar quase 30 bilhões. Assim, acabando de vez com o dinheiro do Rio Previdência. Lá nós podemos observar também, senhor presidente, que foram delapidados vários imóveis do Rio Previdência, coisas assim que nos chamam muito a atenção, até pelas empresas que tiveram oportunidade de comprar esses imóveis. Aqui na própria Rio Branco, nós temos dois terrenos ali que foram avaliados em 17 milhões de reais e eles foram arrematados pelas empresas num valor bem aproximado de 8 milhões. Quer dizer, menos da metade do preço da avaliação do imóvel. Essa mesma empresa que comprou esse imóvel na época, ela não tinha no seu capital social nem 1% desse valor. Então, algumas coisas foram acontecendo ali que nos chamam muito a atenção. Mas eu quero dizer também que é muito importante que o governo do Estado, nesse momento, faça o seu dever de casa. Não adianta só a gente ficar culpando as administrações anteriores, não adianta só nós ficarmos olhando para trás, porque eu acho que para frente que a gente caminha. E o dever de casa do governador hoje, ele não vem fazendo. Desde a montagem do governo, desde o aumento do número de secretarias que foram feitas aqui no Estado do Rio, aumentaram em 30%, aumentaram o número de comissionados em 1.500 cargos comissionados. Então, assim, é muito difícil a gente só querer questionar tudo o que foi feito lá atrás. Claro, não podemos evitar de buscar, sim, o culpado por isso e de punir os CPFs, sim, que ali naquele momento participaram. Mas se o governador, se o governo do Estado daqui para frente não tiver também uma agenda técnica dentro do seu governo, onde possamos reavaliar todos os contratos assinados, a própria pandemia aí está bem claro para todos que é um absurdo tudo isso que está acontecendo, o atraso desses hospitais. Hoje nós temos um déficit de leito dentro do nosso Estado de mil leitos. Então, assim, se houvesse sido contratado as empresas capacitadas e gabaritadas para poder atender a população, eu tenho absoluta certeza que nós estaríamos já bem longe dessa pandemia. Hoje nós temos um déficit de leitos no nosso Estado de mil. Quer dizer, o governo anuncia que vai criar dois mil e poucos leitos, sendo que até agora não foi criado nem 5% disso. Então, assim, eu acho que está faltando seriedade, sim, do governo do Estado. Eu acho que está faltando profissionalismo na sua gestão. Não está honrando os votos para o qual foi eleito. Está na contramão do pensamento das pessoas que o colocaram ali. Então, é muito importante nós ressaltarmos tudo isso, presidente, porque, senão, daqui a pouco a gente vai começar a assistir o funcionalismo público receber atrasado no próprio Rio Previdência. O que vai acabar acontecendo, e nós vamos assistir isso, são os aposentados, primeiramente, ficarem sem receber os seus proventos, os seus vencimentos. e a gente fica olhando um governador apático que quer ficar buscando um culpado lá atrás na história. E sendo que, quando foi eleito, já sabia de todas as dificuldades que teria que enfrentar nesse momento no Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, para finalizar, eu quero me colocar aqui também com relação até a um projeto de lei, o projeto de lei que está na pauta de hoje, que é sobre o lockdown, dizer que eu sou completamente contra esse projeto, esse projeto é inconstitucional. Entendeu, presidente? Ele é inconstitucional, nós não podemos tirar o direito das pessoas de ir e vir. E lembrando que, já que o governador está preocupado em renegociar a dívida dos rojos, ele deveria, já que ele fala tanto em lockdown, em parar o Estado do Rio, ele deveria estar preocupado também com a baixa da arrecadação que vai acontecer devido a todas essas medidas que o poder executivo está tomando, onde está proibindo as pessoas de ir trabalhar, quando que, na verdade, deveria ser um movimento que deveria facultar as pessoas para que elas pudessem fazer a sua opção de se ela quer se expor a ir trabalhar. Claro que, de repente, calçado com algum equipamento, uma máscara, um álcool gel, tomando... Para concluir, por favor, Amir. Tá bom. Então, assim, eu queria relembrar que é um absurdo o que está acontecendo, porque a arrecadação, ela vai cair, como já foi mostrado isso, ela vai cair muito mais com toda essa paralisação que almeja...